Bom galerinha, sejam bem-vindos a mais um Who's Your Family E se você gosta de UTIRA, você quer ser um UTIRA, galerinha Deixa o seu like agora no vídeo, porque se você conseguir deixar o like em menos de 3 segundos Você vai se tornar o próximo UTIRA, galera Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Deixem o like, deixem o like, deixem o like, deixem o like E se inscrevam no canal, galerinha E comentem aqui embaixo qual o próximo Who's Your Family que vocês querem, beleza? Porque quem sabe eu não faço, o próximo não seja o seu Sei lá, deixem aqui nos comentários Pode ser de Dragon Ball, de Naruto, de qualquer anime, galera Só deixem aqui nos comentários, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal E comentem aí embaixo, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e tchau! Finalmente eu cheguei nesse lugar Depois de tudo que eu li, de todas as histórias que me contaram Que o meu pai mora aqui nessa vila Na vila de Konoha Meu Deus, esse lugar É lindo, tem um monte de coisa Mas o meu pai Nunca veio atrás de mim Ele nunca se importou comigo Nunca se importou com nada Agora ele vai se ver comigo Por todos esses anos Por todos esses anos que eu cresci sozinho Ele vai se ver comigo Eu vou destruir esse lugar Com as mesmas habilidades do meu pai que eu herdei Tomem isso! De primeiro lugar Já foi destruído Algum dia maior Então aquela é a série de Uchiha Que o meu pai faz tanto questão de cedo Esse cã Quem é você? Pera Pera Esses olhos Quem é você? O que? A roupa da Katsu? Esses olhos Te doi Você Você domina O trovão Você Você é o Sasuke Uchiha, não é? Sim E por que você tá falando Que eu sou o Sasuke Uchiha? Eu sou sim Mas quem é você? Eu Calma Eu vim Eu tava te procurando Porque você tava destruindo a vila Porque eu cresci sem um pai, sabia? Um pai que tem outros filhos e só se importa com os outros filhos O que você quer dizer? Quero dizer que você é meu pai Pera Seus olhos Você gostou? Como você? Mas eu não tive outro filho Você acha que não teve outro filho Mas eu fui criado a partir das suas células E como eu ia saber que é você? Não sei Você tinha que ter sentido que tinha um filho seu em perigo Não tem como acontecer uma coisa dessa É claro que tem Eu tô aqui pra provar que tem Garoto Não teste minha paciência Eu acho melhor você não testar minha paciência Porque eu nunca tive Você acha que eu tenho culpa? Quem fez isso com você? As mesmas pessoas Que tem essa roupa que eu estou usando O que? Pessoal da Katsuki? Eu não sei Eles me mantiveram trancado Todas Ai Por que você tá fazendo isso comigo? O que eu tenho a ver? Ai Quero ver se você realmente É alguém Disfarçado Ou não Não Se eu fosse alguém disfarçado Eu teria isso? Que? Eu herdei isso de você Ai Como tem isso? Eu já falei Eu consigo fazer muita coisa Que você consegue fazer Tá Tá Isso já tá estranho Tá Isso já tá estranho Estranho por quê? Só porque você tem um filho Que nunca sumiu? É Mas não é Que? É Você tem um filho Que nunca sumiu Eu não sabia que você existia Tá E agora O que a gente faz? Agora a gente tem que ver Pois O que você sabe sobre mim? Eu sei que você é o Sasuke Uchiha Eu sei que você faz coisas escondidas À procura de outros Otsutsukis fora dessa vila Eu sei muita coisa a respeito de você Uma pessoa que conseguiria isso? A Katsuki Nova? Você não tem alguma coisa a ver com O Shingo Uchiha, né? Não Claro que não Mitsuki também não? Não Talvez um pouco Por quê? O Orochimaru tem alguma coisa a ver com isso? Eu fui criado Pelo Orochimaru Ah Aquela cobra! Eu fui Uma das experiências Dele com o seu DNA E agora Eu sei lá Eu sinto que você devia ser o meu pai De verdade Que você Sei lá Você Eu vou embora já Então Não, não, não Mas você Sakura e a Sarada Logo vem A gente tem que conversar sobre isso Sakura É É É É É E Sarada É a sua filha É Mas Você acha que elas me aceitariam? É A gente tem que Explicar a situação Eu não sei como lidar com isso ainda Ah Bom Eu posso Eu te dou isso aqui O que? Por que você está me dando isso? Eu te aceito Você me aceita como seu filho? Sim Mas calma A gente tem que Com calma Se o Naruto Vê você aqui Com essa roupa Takatsu O que você acha que ele vai Vai fazer? Bom Eu posso tirar Eu tenho uma outra roupa por baixo Tá Mas mesmo assim Eles vão se perguntar Quem que é esse garoto Que tem os olhos do Sharingan Vão pensar que você é o Shin Uchiha Não Não Você pode explicar pra eles Você é um herói dessa vila também Eu sei disso Mas também já Coisas erradas Mas isso não me importa agora Porque eu estou muito feliz Que você me aceitou Não Destrua mais a vila Ah Eu só estava comemorando Não é pra destruir a vila mais Ah Desculpa É que eu fiquei muito feliz Para de destruir a vila Ai Ai Quando falam que você realmente é forte Porque você realmente é muito forte Ai Você puxou a mim também né É na verdade eu fui feito de você Olha só Você fez isso com apenas um soco Sim O que mais você pode fazer Eu? É Ah eu acho que eu prefiro não te mostrar Pois isso poderia afetar a vila inteira Ah meu Deus do céu Mas então quer dizer que agora Essa vila aqui é a minha casa Não Esse lugar aqui é a sua casa agora Mas como eu falei Você tem que ter calma Eu vou ter que ter uma boa explicação Quem destruiu a vila? É Fala que foi você Eu? Eu não Você quer que eu seja preso? Não Mas você tem dinheiro pra pagar Sasuke Ah que que? O que foi? Quem é você? Que coisa é essa? O que? O que? O que você está falando? Ah Cuidado Cuidado Eles são eles São eles Cuidado Eles quem? Eles estão vindo atrás de mim Eles sabem que eu escapei do lugar Eles sabem Eles sabem Eles quem? Quem é o seu O Orochimaru? A organização que me pegou Eles sabem Pera Existem outras pessoas que cuidaram de você? Eu fui feito pelo Orochimaru E essa organização Essa nova catos que está surgindo Eles cuidaram de mim Só que eles me criaram Eu não consigo derrotá-lo Essa criatura Sabe por que essa organização me criou? Por que? Pra derrotar você O que? O único objetivo que eles tinham Era que eu eliminasse você desse mundo Não Eu tenho que achar Eu tenho que achar esses caras Eu tenho que achar esses caras Eu te levo Mas antes Deixa eu derrotar esse monstro Deixa eu derrotar esse monstro Cuidado Ele é bem poderoso Ele é bem poderoso mesmo Ele vai atacar a fila Meu Deus Você está destruindo mais a fila Me desculpa Me desculpa fila Mas eu teria que fazer isso Juntos na bola de polio Isso não vai adiantar Só existe uma maneira de derrotar ele Vamos usar O Rinei Sharingan Dourado? Você acha que seria uma boa ideia? Contra ele sim Tá Então vamos lá 3 2 1 E ele é E ele é A gente conseguiu Papai A gente derrotou ele Só que Vila Oi? A vila foi destruída A sua voz Por que você estava falando assim? A vila foi destruída Você estava assustado Não sei Alguma coisa Quando Alguma coisa nesse Animal tinha Parecia um veneno Não 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 papai Não Papai Por favor Filho Não vá Não vá Por favor Filho Você Tem que continuar O legado Ok Eu não entendi O que você falou Eu quero que você Continue o legado O Tira Não Você não pode Agora Você não pode Não Papai Eu vou fazer Que nem o meu irmão Ele tocava na minha cabeça Não Não Papai Não Por favor Papai 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 Eu mal te conheci Você já foi Essa organização Eles vão se ver comigo Eu vou acabar com eles Eu juro Pelo meu pai Que eu vou acabar com vocês E agora que eu tenho o olho Do meu pai Eu posso fazer O que eu bem entender Eu vou acabar com vocês Nem que seja a última coisa Que eu faça Eu vou acabar com vocês Obrigado.